Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o gueto determinante. Vamos aí, com calor latente, uma aula cheia de energia. Bem, nós já vimos o que acontece quando se trata de calor sensível, tá? Então, essas fases aqui, em que a sua substância está aumentando de temperatura, você está falando de calor sensível. Agora, se você tem uma substância pura, como por exemplo a água, quando essa substância está mudando de fase, a temperatura fica constante. Mas você está cedendo energia, né? Você está em algo com uma potência constante, tá? Você está, sei lá, num fogão a gás, por exemplo, mantendo a quantidade de energia cedida para cada segundo, para cada unidade de tempo constante. Então, a substância, apesar de não estar mudando de temperatura, está recebendo calor. Esse calor nós vamos chamar de calor latente. Ou seja, enquanto o calor sensível tem a ver com a mudança de temperatura, o calor latente tem a ver com a mudança de fase. Beleza? Também conhecido nos livros mais antigos como estado, né? Estado da matéria. Beleza? Então, o calor que é cedido para que a substância mude de fase, por exemplo, tem proporção com a massa e tem proporção com o Lzão aí, que é o calor latente, por exemplo, de fusão, calor latente de vaporização de uma determinada substância. Então, o calor que você cede para isso é simplesmente a massa multiplicada por esse calor latente. Com licença. Desculpa, gente, tive que ir pausando a vontade enorme de tossir. Vamos seguindo aí. Então, facilzinho de lembrar, né? O mnemônico que diz aí é que molhe. Beleza? Então, vamos mais uma vez comparar o calor sensível com o calor latente. Bem, o calor sensível tem a ver com a variação de temperatura. A fórmula vai ser que macete, calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Lembrando que calor específico tem a ver com a substância. Ou o calor vai ser cesão delta teta, tá ok? Que é capacidade térmica, que nada mais é do que o produto da massa vezes o calor específico, ou seja, a gente está falando já de um corpo multiplicado pela variação de temperatura. Belezura? Ok. Já o calor latente tem a ver com a mudança de fase. A fórmula calor massa que multiplica o calor latente da substância para aquela específica mudança de fase. Beleza, pessoal? Ok. Bem, vamos fazer um exercício de exemplo aí. Muito parecido com aquele gráfico que a gente botou ali no começo. Que eu tenho 10 gramas de gelo. a uma temperatura de menos 20 Celsius e termino esse meu processo todo com uma quantidade de vapor. Ou seja, você tem calor sensível aqui, calor latente, calor sensível, calor latente e calor sensível novamente. Legal? Parecidão com aquele gráfico que a gente é feito. Então a gente vai ter 5 passagens aí de transformação de calor, tá? Então vamos chamar aqui de 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Então vamos lá. Na fase 1, o que é que você vai ter? Gelo esquentando. Beleza? Então, deixa eu colocar as fórmulas aqui. Alguns alunos ficam tristes que eu coloco a fórmula de memória, tá? Mas vou colocar ela aqui para vocês não se perderem. Então, gelo esquentando, calor sensível, massa, 10 gramas, calor específico do gelo, opa, que deu 0,5 calorias de grama grau Celsius. Beleza? Então multiplicado por 0,5. Multiplicado pela variação de temperatura. Bem, nessa fase ela vai começar de menos 20 graus Celsius e vai chegar a 0, que é a temperatura. Então variou 20 graus. Beleza? Essa é a primeira parte. A segunda parte, você vai ter gelo derretendo, tá ok? Então tem a ver com o calor latente de fusão da água, beleza? Então, ó, que mole, massa, 10 gramas, vezes o calor latente de fusão, 80, então tá aqui, ó. Mais, a terceira fase, vou ter água esquentando de 0 a 100 graus. Então, ó, massa, calor específico da água, é 1 e não é à toa, porque a água foi escolhida como padrão para poder fazer essas contas todas, já discutimos isso na água passada, multiplicado pela variação de temperatura. A quarta fase, você vai ter a água vaporizando com espantosos 540 calorias para cada grama, ou seja, você precisa de uma energia enorme para fazer a água ferver, beleza? Então, massa, vezes esses 540, a partir desta fórmula aqui. Finalmente, o vapor aquecendo, que ele vai aquecer de 0 a 160, então vamos lá. De 0, não, desculpa, de 100 a 160, então vai aquecer 60 graus. Calor específico do vapor 0,4, vou trabalhar com aproximação de 0,5, tá ok? Então, vou aproximar aqui 0,5, porque a gente está trabalhando sem calculadora, beleza? Se você quiser fazer a conta bonitinho, fique à vontade. Variação de temperatura, calor específico e a massa, beleza? Como todo mundo é múltiplo de 10, eu vou botar em evidência, beleza? Então, isso aqui vai dar 10, isso aqui vai dar 80, isso aqui vai dar 100, isso aqui vai dar 540, isso aqui vai dar 30. Beleza, pessoal? Bem, vamos fazer a continha aqui em separado, 90, 80 e 100, 190, 540 mais 30, 570. 6 vai 1, 760 multiplicado por 10, 7.600, né? Então, trabalhando com o valor aproximado, porque eu trabalhei com o calor específico do vapor com 0,5. Calorias, belezura pura, essa é a quantidade de energia transferida aí. Bem, pessoal, eu poderia ter começado já com a aproximação, mas eu queria mostrar para vocês que o calor específico da água muda conforme a fase em que ela está, beleza? Então, por isso que eu já não coloquei aqui aproximadamente 0,5 para poder ressaltar esse fato. Vamos repetir esse processo aqui, ok? Pensando em transformar a energia cinética em calor, tá? Eu tenho um projétil aí, chumbo, por exemplo. Chumbo, tá aqui. Então, o calor específico dele tá aqui. E o que eu vou ter, ó? Massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2, energia cinética, vai ser igual à quantidade de calor. Então, você sabe todos esses cuidados que a gente teve antes? Ó, vamos de novo. Dessa vez, vou fazer mais devagar para eu mesmo não cometer erros e vocês acompanharem com mais cuidado, tá legal? O calor, normalmente, calorias. Então, eu tenho que lembrar que uma caloria é igual a 4 joules, beleza? E a massa vai estar em gramas, tá legal? Enquanto que aqui eu vou ter a minha conta em joules trabalhando com massa em quilogramas, tá legal? Então, vamos fazer em separado? Bem, com a energia cinética que isso aí vai ter, massa, 10 gramas, 10 vezes 10 elevado a menos 3. Estou passando para quilogramas, legal? Velocidade, 3 vezes 10 ao quadrado, essa é a velocidade, 1 metro por segundo, tá? Aqui o pessoal ainda podia ter feito mais uma maldadezinha, né? Podia ter colocado essa velocidade aí em quilômetros por hora, teria mais uma conversão. Então, dividido por 2. Então, o que é que eu vou ter aqui, ó? 3 ao quadrado, 9, vezes 5, 45, tá? Eu estou pegando esse 10 aqui e dividindo, beleza? Então, 10 à quarta, 10 a menos 3, vezes 10. Então, energia cinética de 450 joules. Legal? Bem, aí eu vou ter que dividir por 4 para passar por calorias, né? Então, vamos lá. 4 por 4, 1. 5, 1. Aí eu vou ter... Sobra 1, 10. 2,5. Então, dá isso aí em calorias depois dessa transformação, beleza? Então, a quantidade de calor. Vou colocar a fórmula aqui, ó. Quima, C, T. Legal? Então, sofreu um choque inelástico, transformou tudo isso em calor. Qual é a massa? Opa, agora é em gramas. Qual é o calor específico dos fundos? 0,03. Qual é a variação de temperatura? Opa, isso é o que eu quero saber. Então, a variação de temperatura vai ser... Vou cortar um zero aqui e vou cortar o outro zero aqui. Aqui, enxergaram? Então, 1, 1, 2, 5, dividido por 3. Vai variar a temperatura alucinadamente. Legal? Então, vamos lá. 11 por 3, 3. Vai sobrar 2 aqui. Então, 20 e 2 por 3, 7. 15, 1. Então, vai variar a temperatura em 375 graus. Beleza? 365 graus Celsius. Pessoal, viu que tem que tomar cuidado? São conversões que você tem que fazer. É uma questão, assim, de uma certa complexidade. E exige atenção. Eu sei que eu mesmo não sou nenhum craque em matéria de fazer a coisa com atenção, com cuidado. Mas façam como eu digo, não façam como eu faço, tá? Façam esse tipo de exercício com muita atenção que dá pra fazer certinho. Beleza? Nessa altura do campeonato do curso aqui, se você já trabalhou as questões de energia, tá? Pré-requisito pra isso. E se você já estudou calor, você pode pensar em transformação de energia sem ser nada demais. Beleza? Com isso fica aquele abraço.